Salve, salve, família D-Division 2 Brasil, Jokernária, estamos aqui hoje no D-Division 1. Família, está rolando aí evento global, Epidemia, vocês têm aí 5 dias, né? Tem até segunda-feira, até a próxima segunda-feira, pra farmar os melhores itens deste jogo, que são os itens confidenciais. Ó, segue aí os itens que tá rolando no evento. Matador Confidencial, 3 mil aqui de EG, né? Que é a moeda desse evento, família. Medida Definitiva Confidencial, Estrela Solitária Confidencial e também uma Reserva Superior de Epidemia, então até consegue-se pegar aqui um item exótico, tá bom, pessoal? E um conjunto também confidencial e um conjunto normal. Lembre-se que precisa de 3 mil de evento EG, né? Que é a moeda desse evento, Epidemia. Galera, tá bem legal, vem aí, esses são um dos melhores itens, né? Confidenciais aí do jogo. Então vem, tá rolando aí, você precisa de EG. Então você pode fazer aqui eventos do Alvo Valioso Semanal, ó. Crédito de EG, você consegue fazer nessas missõezinhas bem rápidas. E te dá crédito de EG também. Tem também o Alvo Valioso Diário, que também te dá esses créditos de EG. E claro, né, família, as missões. Todas as missões aí dá também crédito de EG. Cada missão vai te dar uma quantia de crédito de EG. Então selecione aí as missões na dificuldade que você queira. Por exemplo, lendário aí vai te dar 1.575 crédito de EG, mais uma reserva exótica e por aí vai. Como todos os vídeos que eu faço aqui, eu recomendo vocês fazerem Lexton. É bem rapidinho a missão. Ganha 750 crédito de EG, você faz aí em 10 minutos. E você encontra também bastante gente. Times Square também é uma missão muito boa, recomendo você. E também temos aqui a Zona Cega, né? A Zona Cega vai também te dar aí, cada referência feita vai te dar crédito de EG. 150 por boss. Então é uma maneira bem rapidinha pra você farmar crédito de EG e também assim farmar outros itens, tá bom? Então família, espero que vocês tenham instalado aí o Dedivision 1. Venha jogar e eu deixo aqui uma gameplay da Times Square pra vocês. Então pessoal, se inscreva, deixa aquele like e tamo junto família. Fica aí com a gameplay na missão Times Square. Que missão maravilhosa. Tamo junto família, valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.